Fala pessoal, muito bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, hoje vai acontecer o primeiro evento de lançamento de carro que a gente vai, pós-pandemia. Durante a pandemia, mas todos foram cancelados. Foi tudo cancelado, teve alguns eventos, mas foram de carros hatch, sedã, esportivo, que a gente não cobra. Então a gente foi no da Ram Rebel, 1500 que eu saí da... Verdade, não, eu no caso, né? É verdade. É o primeiro evento que eu vou, e é interessante falar que quando a pandemia explodiu, eu tava viajando, você lembra disso? Eu tava no evento da Nissan, eu tava lá na Chapada dos Veadeiros, e o trem explodiu lá, e o aeroporto fechou, eles deram um jeito lá e mandaram de volta pra Campo Grande, você lembra disso? Eu lembro que teve também o evento da Ford, na verdade você ia voltado da Nissan, e eu ia pra um lançamento da Ranger... Na semana seguinte. Da Ranger Storm. Foi, da Ranger Storm. E aí, cancelaram. Na sexta-feira, a gente tava no hotel lá, pra voltar pra Campo Grande, já anunciaram que tinha cancelado a Ford, e... Foi aquela primeira semana de março que tudo parou. É, que foi o trem, ó... Ah, quase. É um trânsito surreal aqui, velho. E, pessoal, é muito legal falar como é que funcionam esses eventos, muita gente pergunta, e... Vamos gravar um making-off aí, os bastidores, como que é? Primeiro de tudo, a dúvida que todo mundo tem. Não, a gente não é pago pra ir nesses eventos. Toda vez que a gente vai pra um evento, o pessoal fala, ah, tá sendo patrocinado, estão pagando... Não, como que funciona? A montadora faz um convite pra gente, pra ir lá conhecer o carro que eles estão lançando. Mas você já falou qual carro que você tá indo ver agora? Não. Não, mas pode falar. Não, não falei não, né? É o Volvo XC40. Elétrico. Elétrico, 100% elétrico. Então, assim, a Volvo chamou a gente pra ir conhecer o carro. É um convite. Assim, a gente não tem obrigação nenhuma de, ah, tem que fazer 10 histories do carro. Não, não tem nada disso. É um convite pra gente ir lá conhecer o carro. É óbvio que a gente vai lá conhecer o carro e gera um monte de conteúdo pra vocês. É uma matéria-prima pra gente também. A marca, geralmente as marcas não patrocinam. Só que a gente gera esse conteúdo e aí, de outras formas, a gente monetiza o nosso negócio. A gente tem a nossa loja e tudo mais. Exatamente. Mas tem uma coisa. Se alguma marca quiser patrocinar a gente... É. Então o pessoal fala, ah, vocês são vendidos. Eu gostaria. Mas ninguém comprou nós ainda. Mas brincadeira, pessoal. Brincadeira, pessoal. É gostoso a gente ter também essa liberdade de... Falar o que quiser, né? É, exatamente. As marcas, elas são bem... Elas são bem tranquilas quanto a isso, sabe? Tipo, ó... Vai no evento, geralmente são eventos em lugares maravilhosos, hotéis maravilhosos. O trem é chique. Principalmente os da Volvo são chiques. Mas é pra conhecer o produto, conhecer o carro e, consequentemente, gerar conteúdo, matéria... Porque é a nossa matéria-prima e tudo mais. E a gente pode falar o que a gente quiser. Isso aí não tem, tipo, ah, não vamos falar... Não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Vamos por, ah, tem que fazer tal coisa. Não, a gente faz o que a gente quer. E, pessoal, eles foram lá em casa ontem e fizeram o teste do cotonete lá no nariz, né? E nesse vídeo a gente vai mostrar como que é os bastidores dessa viagem. Como que funciona. E é legal falar também que, a partir do momento que a gente sai de casa, é tudo o custo deles. Então, por exemplo, o Guilherme tá me levando no aeroporto, mas eles mandam um voucher de Uber. Se a gente quiser ir de Uber, por conta deles, lá a gente pode ir. Ah, vou chegar no aeroporto, comer um pão de queijo, posso pedir em reembolso. É óbvio que eu não vou pedir em reembolso de um pão de queijo de R$4. Mas, assim, pra você ter uma ideia, eles pagam tudo. Tudo, tudo, tudo. Que da hora, velho. E o evento hoje é em Porto Alegre, amanhã é em Porto Alegre. Mas vai ser numa fazenda, né? É, eles mandam um roteiro meio básico, assim, pra gente ter uma ideia de como que vai ser. Questão de horário, que horas tem que acordar e etc. Então, vou chegar em Porto Alegre hoje. Amanhã, vamos pra cidade vizinha que eu esqueci até o nome. Eu acho que chama Osório. É, acho que é Osório. Deita lá em Osório. Vai ter outro hotel, que parece que é um hotel fazenda, um negócio assim. E vai ter o percurso. Esses detalhes de como vai ser, a gente não sabe. E é legal falar também que eles foram lá em casa, fizeram o teste do Covid, pra ver se tava tudo certo. Vai ter outro teste lá no dia do evento. Tá tudo certo? Tá tudo certo, deu negativo e tal. E assim, e a gente quer fazer esse vídeo pra mostrar os bastidores dessa viagem. Como eu falei, todo mundo pergunta, ah, vocês tão indo lá como? Eles pagam vocês? Eles chamam? Como que funciona? Então, todo o roteiro que a gente vai fazer aqui, que sair da minha casa, vou chegar lá no hotel, vou mostrar tudo. Como que funciona, o que que tem, o que que não pode fazer. Tem várias coisas interessantes aí pra vocês conhecerem, né, Guilherme? Que massa, cara. Ah, e é legal falar também, não sei se eu falei, tô indo pra Porto Alegre, vou descer em Porto Alegre hoje. Hoje é terça-feira, dia 14. Dia 15, na quarta, nós vamos pra uma cidade, acho que é Mosório, que é ali perto. Vai ter um hotel fazenda lá, que a gente vai ficar. E na quinta-feira a gente volta pra Campo Grande, eu no caso, né, eu e o grupo. É sempre assim, né, é um bate-volta. Às vezes você chega no dia já direto pro evento, mas dependendo assim da distância, né, pra chegar, pra organizar o grupo. Porque vai gente de todo o Brasil, vai jornalista do norte, de todas as regiões. Aí faz esse bate-volta. Chega, no outro dia tem o evento, no outro dia já vem embora. É, e como a gente tá em Campo Grande, que não tem uma malha aérea muito boa, sempre tem que sair, tipo, uma da tarde pra chegar lá à noite, pra na quinta-feira passar o dia inteiro viajando de volta. Porque essa questão de escala... E se eu ia perguntar, tu vai fazer escala hoje? Eu vou... Isso que é outra coisa chata. Porque eu vou fazer a escala em São Paulo, então assim, vou ter que meio que subir um pouquinho pra depois descer. É... Não é subir tanto, mas é mais pra direita, depois... É, mais pro lado, depois pra descer. Estamos chegando aqui no aeroporto. É. O aeroporto de Campo Grande foi reformado, pessoal. Não, tá reformando ainda, né? Tá reformando, mas... Essa reforminha que eles fizeram dobrou o tamanho do aeroporto pra vocês terem uma ideia de como era antes. Era minúsculo. Era muito grande, não. Mas enfim, é isso então. Acompanha aí a viagem, vou mostrar todos os detalhes, tudo certinho, como é que vai ser. Boa viagem, meu querido. Falou. Deus te abençoe. Aí, pessoal, já chegamos aqui em Porto Alegre. Agora tem que procurar aqui a plaquinha da Volvo. Ali, achei. Oiê, tudo bom? Eu sou o Matheus. Oi? Fiz boa viagem? Fiz boa viagem, tudo tranquilo. Vamos lá. Tudo certo? Tem mais gente aí? Tem, já chegou bastante gente. É? Quanto tempo que é até o hotel? Dois minutos. Nossa, maravilhoso. É difícil, às vezes a gente... Difícil não, mas às vezes a gente chega aqui no aeroporto, né? Depois de horas de viagem, chega lá e até duas horas. Pra cá? Olha, pessoal, chegamos aqui. Veio esse S60 pra receber a gente. Essa aqui é a versão R-Design? R-Design. Como é seu nome? Prazer? Tiago, prazer. Tudo bom, Tiago? Tranquilo? Bom demais? Tudo bom. Valeu, obrigadão. De nada. Pessoal, já foi? Eu tô sozinho nesse carro, então? Acho que tá sozinho. A gente põe o mochila também, por favor. Valeu. Show. E aí, pessoal, estamos chegando já. O hotel é esse aqui. De Ville Prime. Tá chovendo um pouquinho aqui em Porto Alegre, mas tá bem de boa. Muito legal o hotel. E amanhã a gente vai conhecer o XC40. E é isso aí. Eu vou mostrando pra vocês todos os detalhes aí de como que é. Aí, pessoal, tô chegando no hotel pra fazer o check-in. Oi, tudo bom? Tudo bom? Prazer, Matheus. Prazer, gente. Tô com a mão esquerda aqui que eu tô filmando com a direita. Imagina. Eu tô fazendo o vídeo assim, mostrando todos os detalhes da viagem, então posso gravar? Tá tranquilo? Ah, legal. Pode gravar sim, pode ficar tranquilo. E aí, como que vai ser? E aí, pra explicar um pouquinho, Matheus, hoje a gente tem um jantar aqui embaixo, então você pode subir, deixar as malas, fazer o check-in aqui rapidinho, ou você pode comer no seu quarto também, tá? Amanhã a gente teve um pequeno ajuste na programação. Ao invés de começar às 11, vai começar às 10 horas. Então você pode descer a partir das 7 pra tomar o café da manhã. 9, meia, 10 horas, você já pode se direcionar aqui pro centro de convenções. E lá vai ter o teste de Covid, que você vai ter que fazer um novo. E também o briefing pra gente poder sair pro teste drive. Tá, fechou. Vai ser tudo aqui mesmo, então? Aqui a gente sai 11 horas pra Osório, que vai ser lá no Parque Órico. Ah, tá, tá. Só vai se encontrar aqui pra partir. Isso, isso mesmo. Só o briefing vai ser aqui, a apresentação do carro vai ser lá no Parque Órico. Mas vocês já vão sair daqui utilizando o carro. Ah, legal. Você já vai fazer o teste drive antes de chegar lá. Ah, legal. Fechou, então. Obrigadão. É sim, Lu. Fala, pessoal. Bom dia. Hoje já é quarta-feira, o segundo dia, o dia do evento, né? Bom, vamos começar aqui. Vai ser no hotel. Vai rolar ali uma apresentação do carro. Estamos fazendo o teste do Covid aqui do lado esquerdo. E qualquer ideia, a gente vai ter uma, na verdade, uma apresentação do teste drive. Como que vai ser, pra onde a gente vai, quantos vamos que vão ser certinho. A gente vai provavelmente fazer duplas, né? Eu, outro jornalista, pra ir no carro. E é isso aí. Vai acompanhando com a gente. Agora todas as viaturas aqui prontas pra gente sair. Vocês já viram ontem no vídeo, né? Mas é muito legal esse forol. Muito legal mesmo. E aí, bom dia. Ó, pessoal, aquilo é interessante. A gente tá fazendo um backstage aqui. O pessoal que tira foto e filma é da própria Volvo. Porque imagina se cada jornalista for trazer um, né? Daí não dá certo, né? É isso aí. Não tem alguma coisa que você vai falar. Valeu, obrigadão. Legal demais, né? Cada carro vai dois jornalistas. Eu vou junto com o Vitor. Cadê o Vitor? Acho que ele tá ali. Ele deve estar chegando ainda. Eu vou junto com ele. Vou falar com ele pra gente ir nesse carro aqui. Eu gostei dessa cor. Ficou muito bonito. Pessoal, outra coisa interessante também. Eles sempre mandam uns brindezinhos, né? Então, vamos ver o que que veio. Bem-vindo. Veio uma sacola, né? Alas. Um Google Home. Cara, esse presente foi massa, hein? Eu tô querendo muito xing. Opa, vocês vão aí? Hã? Vocês vão aí? Desculpa. A mano nossa já tá... Ah, desculpa, desculpa. Eu tô até mexendo no presente aqui. Eu ia pegar ele. Desculpa aí. Ô, pessoal. Já entrei no carro. Ô, fala, gameiro. Beleza, mano? Ô, pessoal. Leandro e gameiro. Beleza, gente? Eu já tirei a massa. Eu tô com o testezinho aqui negativo. Não, então fechou. Tamo dentro. Vou dizer aqui, então. Cara, você viu o presente que tem aqui dentro? Eu não vi ainda. É um Google Home. Ah. Tô doido. Eu achei muito massa, velho. Vamos terminar de ver aqui. Tô mostrando pra galera aqui. Cara, que animal. Aqui tem máscara. E uma cartinha. Vamos ver a cartinha. É uma cartinha bem-vindos, etc e tal. E aqui dentro... Ah, aqui dentro vem comida. Eles mandam um lanchinho também. Pra se alguém ficar com fome durante... Durante o trajeto, tem uma alimentaçãozinha. Muito legal. Eu vou ir nesse carro aqui, então. Nesse mais escuro. Gostei dele. Nessa cor. Eu achei ela... É um azul meio cinza. Eu achei muito bonito. É... O Vitor... Fechou. O Vitor vai comigo. Ele tá ali já. Tá chegando. Cadê o Vitor? Ele tá chegando aí. É que... Como a gente vai no parque eólico. Tem que apresentar lá. O teste de Covid. Cada pessoa tem que apresentar o seu. Desde que a gente fez o teste ali. Ele tá esperando sair. Vamos cortar malas. Vamos ver mais uma coisa aqui. Ah, tá vazio. Vou colocar minha mala. Porque daqui a gente já vai pra outro hotel. A gente não volta mais pra cá. Fechou. Muito legal, né? Esse carro é muito bonito. Essa lanterna da Volvo. Eu acho sensacional. Mas esse vídeo é sobre a viagem. Sobre o carro. Saiu ontem. Quem quiser ver o vídeo do carro completo. Dá uma olhadinha no vídeo de ontem. Olha lá o Vitor. Ô, Vitor. Espero que você não ache ruim a cor do nosso carro que eu escolhi pra gente. Espero que você não ache ruim a cor do nosso carro que eu escolhi pra gente. Qual que é agora? Essa primeira aí. É o que sobrou. É, bonito ser. Ô, pessoal. Quem quiser seguir o Vitor. Opa, prazer aí, pessoal. Passa o seu Instagram aí. O meu é arroba Vitor Piccoli, pessoal. E o canal lá é o canal Top Drive. Top Drive. É isso aí. Vou junto com o Vitor hoje. Junto com o Matheus. Vamos lá. Tô fazendo um vídeo de backstage aí da viagem. Cara, eu nem tinha dado conta isso aí. Não, é informal mesmo. É desse jeitão mesmo. Cara, curti. Olha que esse verde diferente aí. Não tinha visto, né? Cara, eu peguei ele. Eu cheguei, entrei no carro, peguei os presentes já. Aí chegou o cara. Eu tô nesse carro já. Minha mala tá no porta-malas. Putz. Eu pensei nele na hora. Muito errado, muito errado. Muito legal. A coisa é que a gente tenta voltar com ele amanhã. Que amanhã... Pessoal, amanhã a gente vai voltar pra Porto Alegre. É mais 100 quilômetros. Só que amanhã, por conta do voo, cada um vai no horário, né? Não tem um... Tipo assim, ah, não vai ser eu e o Vitor. Vai ser eu e outra pessoa. Isso. E aí vamos um tempo. Você vai fazer o voo, sabe? Eu também. Pessoal, nessas viagens, eu vou ser bem sincero. Nessas viagens que a gente faz com o montador, eu procuro saber o mínimo possível. É confuso, né? Não, mas... Mais informação e lançamento, mais o trajeto. Não é que é confuso. É que assim, eu quero meio que seja uma surpresa também. Tipo, ah, vou chegar lá e vai tudo funcionar. Não precisa me preocupar. Exatamente. A gente vai viajar sem programar, que eu vou chegar pra horário, pegar Uber. Não, você não precisa se preocupar. É só... É só ver o carro e curtir, né? É, isso aí. Mas é isso então. Bora lá, bora lá. Pessoal, a gente fez o test drive aqui de 80 quilômetros. Estamos chegando aqui no parque eólico. Olha que legal o parque eólico aqui. Tamanho desse negócio, né? Aqui no sul tem bastante parte eólica? Tem. Lá em Campo Grande é muito mais solar, né? Também a gente tem 10 sols pra cada jovem, né? Ó, pessoal, vou dar até uma acelerada aqui pra vocês verem. Eu acelerei muito ontem no vídeo. Eu acelerei bastante no vídeo de ontem, na verdade. Mas é impressionante o que esse carro tem de potência. O elétrico pra potência, pra acelerar, é bizarro. É bizarro, ó, aqui. A entrada vai ser aqui já. Vamos ver. O pessoal da TSO, eles colocam... Colocam pra gente aqui o GPS. Certinho. Pessoal, tá ligado aqui no carro o One Pedal Drive, que eu ativei naquele vídeo de ontem. Ou seja, eu não uso freio. Eu só solto o pé do acelerador e o carro já freia. Ó, quase que eu matei um passarinho aqui. É, só eu soltar o pé do acelerador. Ó, soltei o pé do acelerador. Ele já está freando já pra eu entrar aqui no... Na portaria do parque eólico. Ó, soltei o pé. O carro praticamente para. Praticamente não, ele para. Ele para. Ele realmente é um freio potente. Pessoal, essa área aqui é privada. Então, o pessoal da Volvo até avisou a gente. A gente precisa apresentar CNH e o teste de Covid aqui na portaria pra eles. Até abrir a carteira aqui, CNH. Ô, doutor, bom dia. Bom? Bom. Eu mostro pra eles ali, né? Isso, só um minutinho, tá? Fechou, valeu. Pessoal, só pra vocês situarem, esse aqui é da TSO. Que faz parte da Volvo. Esse pessoal aqui já é do parque eólico. Ô, doutor, bom dia. Bom dia, senhor. Tudo certo? Vou fazer a temperatura também. Tá. O CNH precisa ou não? Não, não. Não? Ah, tá. Dá pra fazer aí? Dá, dá. Eu tô com a câmera no... 33. Preciso do outro. Peço ali, faça a luz. Obrigado. Valeu. Tá filmando daí? Tô gravando já. Opa. Obrigado, doutor. Falou, viu? 34,6. 34 graus. A gente tá morrendo, então. Pode ir? É uma via de mão dupla, tá? Tá. Cuidado. Respeitar o limite de velocidade. São de no máximo 30 km por hora. Tem animal na pista que atravessa de um lado pro outro também. Tem placa indicando o local. Caso se perca, observatório. Sim, senhor. Tá bom? Valeu, obrigado. Um abraço. Até a próxima. Até já já. Até já já. Eu até falei pra vocês no vídeo já, mas a TSO é uma empresa que ela organiza a logística de carro dos eventos das montadoras. Pensa numa empresa específica, né? Pensa no nicho. É, o nicho. Eles trabalham pras montadoras organizando essa parte de carro. Então esse cara aí era da TSO. Olha o tamanho disso aí. Você tá muito errado, cara. Eu que sou daqui, tô aqui no Vitorão. E a vontade aí, viu, Bé? Então, eu até olhei. Eu tô a 50 km por hora e ele falou pra ir a 30 km. Vou dar uma freada. Cara, interessante que, assim, é feito de comparação. A largura, o comprimento do carro é bem menor do que o comprimento só da base desse negócio, né, dessa... Ah, sim. Dessa... É um monstro, tava vendo. É muito grande. Quando você está sendo o carro do lado, é microscópico do lado. E você olha no... Eu não tinha nem uma placa, eu acho que é reto. E você olha nas imagens, com certeza o pessoal de casa não tá tendo nem ideia do tamanho que é. Nem olhando assim, só começa a te dar conta do quão grande esse negócio, só é a conta de um carro do lado. Até tentei abaixar um pouco a câmera aqui pra ter uma ideia. Igual você falou, e a vontade de pesar nessa terra aqui, né? Não tem ninguém. Tá. Isso aqui sim, pra fazer um 0 a 100 na terra aqui agora. Ó, os caras tem gado aqui. É gado aquilo? É gado, né? É gado. É isso que eles quiseram ter que ir cruzando. É, e quando ele falou animal na pista, eu pensei em capivara, esses trem. Sei, não tem muito gado aqui, muito. E tudo pretinho. Que raça que é essa aí, será? Cara, eu não manjo nada. Ah, você não manjo? Que lá em Campo, lá na Trouxe é sempre Nelore aí. É gado branco, né? Aham. Não, eu não manjo nada. A foto, a imagem assim, é culturada demais. Então. Eu vou até ver se a gente pode parar o carro aqui do lado. Esse pessoal é da... Acho que tem um cara da TSO ali. Vou perguntar pra ele. Ah não, é o fotógrafo. Pessoal, câmera 360, olha que legal. Ah, muito massa, hein? Muito legal mesmo. Aí pessoal, tá rolando aqui um almoço que eles chamam de almoço meio que volante, assim. Então a gente pode almoçar a hora que quiser, não tem um compromisso de chegar, almoçar exatamente naquele horário. Tem gente que já comeu, nem comi ainda. Olha que lugar bonito. Ah, aqui vai ser o local que vai ter a apresentação. Muito legal. A tarde eu mostro mais coisa, hein? Rolou já aquela entrevista que eu falei pra vocês que a gente tem com a diretoria da Volvo. Entrevista não, meio que uma coletiva, né? Pra tirar as dúvidas da marca, do carro. Eles explicam qual que é o conceito, tudo sobre o carro, enfim. Agora à tarde a gente ficou livre pra gravar os vídeos. E estamos voltando aqui agora pro complexo onde foi a reunião. Pessoal, é bem um vlogzão mesmo, pra vocês saberem como é que funciona um evento desse aqui, como que funciona, né? O pessoal já esperando aí a gente voltar. É interessante falar que é muito organizado. Ele não tem, não tem assim um errozinho, não tem um detalhe. Ó, aqui vai rolar aparentemente uma apresentação de droga. Deixa eu mostrar aqui. Bateria fraca, pareceu. Ó, tem uns drones no chão aí. Então assim, sempre tem apresentação, essas coisas é bem legal. Fala pessoal. Mais um vídeo aí pra vocês do backstage, mais um trechozinho. Agora a gente tá saindo aqui da... Olha, os caras encheram de moving o... Eu até travei aqui. Os caras encheram de moving o... O ventilador lá da hélice. Cara, que animal. Voltando ao que eu tava falando, a gente tá voltando agora... Voltando não, indo pra um outro hotel, né? Nós estamos aí a 50 minutos de um outro hotel. A gente ficou até agora aqui no parque eólico. E agora vamos chegar numa estância... Como que é uma estância mesmo? Você lembra, Vitor? Hotel Estribo, não? Hotel Estribo. Isso. Hotel Estribo. Hotel Fazenda Estribo. E lá vai ter um jantar pra encerrar o dia. Amanhã a gente volta pra Porto Alegre pra voltar pra Campo Grande. Pessoal, então esse foi aí pra vocês entenderem como é que funciona o evento de jornalismo. O Vitor tá morto. Fala aí, Vitor. Ah, eu tô podre, galera. É cansativo mesmo. A gente saiu de Porto Alegre cedo, né? Passou o dia inteiro aqui tendo reunião, apresentação do carro, pega o carro, faz teste, grava vídeo. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem informal pra vocês verem mesmo como que funciona. E, enfim, curte. Compartilha, dê o seu like aí, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Mais uma vez, esse vídeo, esse evento que a gente vai, não é patrocinado. Eu não tô ganhando nada, o Vitor não tá ganhando nada. É pra gente conhecer o carro, né? E gerar conteúdo pra vocês. Basicamente é isso. É isso então, pessoal. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Tchau.